Olá pessoal, eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental 1. Sou formada em pedagogia, tenho especialização em gestão, supervisão e orientação, tenho também o curso em AEE, Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o sistema de numeração decimal, a história dos números, algarismo e os números em nosso dia a dia. Vamos primeiro levantar alguns questionamentos. Será que o sistema de numeração decimal sempre foi assim? Por que é chamado de sistema de numeração decimal? Algarismo, você sabe o que é isso? Algarismo em nosso dia a dia. Sistema de numeração decimal é o conjunto de regras que nos permite representar qualquer número. É decimal porque agrupando as unidades de 10 em 10. Algarismo, são símbolos usados para representar qualquer número. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sendo que o zero representa a ausência de quantidade. Vamos observar que o sistema de numeração, ele nem sempre foi assim como é hoje. Na história da humanidade, quando os seres humanos passaram a criar animais, os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas que eles tinham. Há milhares de anos, o ser humano já representava pequenas quantidades de diversas maneiras, usando ossos, gravetos, nós em cordas e até desenhos. Então era um sistema de numeração um pouco mais complicado. Vamos mostrar aqui o exemplo do sistema de numeração dos egípcios. Observe os símbolos, a descrição do símbolo e o número na nossa anotação. O bastão, ele representava o um. O calcanhar, o dez. A corda, o rolo de corda, representava cem. A flor de lótus, representava mil. O dedo apontar, representava dez mil. O peixe, representava cem mil. E o homem, representava um milhão. Aí nós vamos para o número em nosso dia a dia. O número, ele está presente na nossa vida desde o momento que nascemos. E até antes de nascermos, quando na preparação do enxoval a gente já percebe o número presente. Ele está presente no número da nossa casa, no número de roupas, sapatos, o nosso peso, a altura, data de nascimento, dentre outros. Dezena e centena, valor posicional, ordens e classes. Como vimos na aula anterior, usamos dez algarismos para representar qualquer número, que são aqueles algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos observar esses dois numerais, o 12 e o 21. Combinamos os algarismos 1 e 2. O 12, duas unidades e uma dezenas. O 21, uma unidade, duas dezenas. O que você observou? Cada algarismo representa um valor diferente, dependendo da posição que ele ocupa no número. número. Essa é uma das características do sistema de numeração decimal. Vejamos aqui. Nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. No numeral 12, nós temos duas unidades e uma dezenas. No numeral 21, nós temos a primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas. Aí, o 1 agora está na posição de unidade e o 2 está na ordem das dezenas. Ordens e classes. No quadro anterior, vimos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, e a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Vimos que dez unidades formam uma dezena. Já nesse quadro aqui, nós temos três ordens, que formam uma classe. Primeira ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas. E aqui nós temos o número 123, ou seja, três unidades, duas dezenas e uma centena. classes. Unidades, dezenas e centenas simples formam uma classe, que é a classe das unidades simples. Para formar uma classe, a gente precisa de unidade, de dezena e de centena. Aqui nós temos o número 123, novamente. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. 123. Não podemos formar uma classe com apenas duas ordens ou com uma ordem. Só podemos formar uma classe com as três ordens. veja bem, vamos decompor esse número 123. Então, a gente vai ter, o que é decompor um número? Ora, é separar esse número em ordens. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centenas. Logo, nós temos cem, vinte e aqui três, 123. Nós aprendemos que ao longo do tempo a humanidade buscou meios para contar, utilizando madeira, nós, ossos, dentre outros. Aprendemos também que com o algarismo podemos representar qualquer numeral. E também aprendemos que os números, eles estão presentes em nosso cotidiano. Nós aprendemos que cada algarismo ocupa uma ordem. Que a primeira ordem, qual é? Unidades. A segunda ordem, dezenas. A terceira ordem, centenas. Só podemos formar uma classe, se tivermos três ordens. Dez unidades formam uma dezena. Dez dezenas formam uma centena. Vale ressaltar que uma dezena são dez unidades. Dez dezenas são cem unidades. O valor do algarismo muda de acordo com o lugar que ele ocupa. Bem, gente, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.